Você usar palavras condicionais, né? Então, talvez, se fizer sentido pra você, me parece que você tá me falando isso, isso e aquilo. Então, você reforça a crença da pessoa. Isso é importante pra você ensinar adultos céticos. Andragogia. Você reforça o posicionamento da pessoa, e aí, quando você reforça, você fala, ah, legal, entendi, você tá me dizendo, então, que é isso, isso e isso? Ah, entendi, legal. Talvez, faça sentido essa outra visão aqui pra gente agregar dentro dessa sua também. Na hora que eu reforço o posicionamento da pessoa, Luke, ela desce a defesa. Ela fala, tá bom, ele tá concordando comigo, então não preciso ficar discordando tanto. E aí, você vai suavizando as defesas cíclicas da pessoa, mostrando que você é um aliado, que você quer o bem dela. Aí, você reforça o posicionamento dela com essas palavras condicionais, você fala a língua dela, pega analogias, usa o vocabulário que ela usa. Pega analogias, usa o vocabulário que ela usa.